Salve galera, aqui é o Itamar da Mais Games e hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e pra atualizar também o preço aí dos iPhones, dos mais vendidos e também dos consoles novos e dos consoles seminovos. Começando aqui com o iPhone, a gente tem a linha completa da Apple aqui na loja, a gente tem iPhone 15 com o preço mais barato aí do Brasil, galera. Então o iPhone 15 eu tenho de 128GB a pronta entrega na loja por R$ 4.399. Pra você que tá querendo o iPhone 15 Pro de 128GB, eu tenho aqui na loja disponível por R$ 5.499. Pra quem tá querendo o 15 Pro Max de 256GB, eu tenho disponível na loja por R$ 6.599. Lembrando que a gente também aceita o seu aparelho seminovo, né? Se você tem um iPhone e quer fazer um upgrade, a gente aceita o seu iPhone como moeda de troca, com a melhor avaliação do mercado e ainda conseguimos parcelar as suas compras em até 18 vezes. Então não perde tempo, já entra em contato com o nosso WhatsApp ou com o nosso Instagram lá pelo Direct, que a nossa equipe de vendas já vai te oferecer a melhor condição do mercado pra você poder tá comprando ou fazendo o seu upgrade aí no seu iPhone. E lembrando também que a gente tem também seminovos, né? Como o iPhone 11, iPhone 12 Pro Max. Temos aqui bastantes acessórios aí pro seu iPhone. Então se você tá procurando aí fone de ouvido, cabo, caixinha de carregador, case e películas, a gente tem todos esses acessórios aqui na loja à pronta entrega. E ainda a gente continua também com aquela nossa promoçãozinha do iPad. Então se você tá querendo o iPad da nona geração, a gente tem disponível aqui na loja de 64GB hoje por R$ 1.899. É lacrado com um ano total de garantia Apple. E dando continuidade aqui no vídeo, galera, separei aqui alguns consoles seminovos pra vocês e também a gente tem reposição de alguns aparelhos que não teve no vídeo passado. Então vamos começar aqui com o PlayStation 5. Começando com o modelinho do PlayStation 5 Fat. Esse console tem 825GB de memória. E essa versão aqui já é a versão do console de media física, galera. Essa versão do console do PlayStation 5, eu tenho a versão do game sem jogo e tem a versão do console com o jogo do Spider-Man 2. Se você estiver procurando a versão do console sem jogo, standard de media física, lacrado, novo, nacional, eu tenho disponível na loja por R$ 3.349. Se você tá querendo a versão de media física com o jogo do Spider-Man 2, eu tenho disponível na loja por R$ 3.499. Lembrando que é console novo, lacrado, com um ano total de garantia e mais três anos de suporte técnico da nossa loja. Galera, e continuando aqui com as nossas promoções, a gente tem aqui reposição da versão do PlayStation 5 Slim digital com o jogo do Spider-Man 2. Tenho aqui a versão do console sem jogo, que tá custando R$ 3.299. E tenho a versão do console com o jogo do Spider-Man 2, que tá custando R$ 3.449. Lembrando que são consoles novos, lacrados. Todos esses aparelhos têm um ano total de garantia e mais três anos de suporte técnico da nossa loja. Vindo aqui agora para as versões de media física, tenho a versão de entrada do console sem jogo, que tá custando R$ 3.449. Tenho reposição aqui na loja da versão media física com o jogo do Call of Duty Modern Warfare 3, que tá custando R$ 3.699. Se você tá querendo o modelinho do console nacional de media física, com esses dois jogos em media física, Hatchet Clank e Returnal, tenho aqui disponível por R$ 3.699. Lembrando que todos esses consoles são novos, todos têm um ano total de garantia e mais os nossos três anos de suporte técnico. E se você tem um Xbox One, um Playstation 4 e tá querendo vir pra nova geração, a gente também aceita o seu console aí como moeda de troca e a gente tem a melhor avaliação do mercado. Dando sequência aqui no vídeo, galera, temos Série S, a versão do console que vem com três meses de Game Pass, que tá custando R$ 2.149. É um console novo, lacrado, com um ano total de garantia e mais o nosso três anos de suporte técnico. Temos também a pronta entrega Série X. Console lacrado, novo, do jeito que vocês gostam, hoje com um precinho promocional de R$ 3.199. Esse console aqui a gente tem pouquíssimas peças em estoque, aparelho muito top, você que tá querendo aí um console mais diferenciado, né, pra poder jogar lá com o máximo, esse daqui é o console certo pra você. Série X, a pronta entrega por R$ 3.199. O preço desse console baixou. Se você tá querendo aqui também, Nintendo Switch tem o console hoje disponível na loja, bloqueado e destravado. Começando aqui com o Switch Lite, tem uma pronta entrega na loja por R$ 1.249. E temos também essa edição especial aqui do Pokémon. Esse ainda não foi vendido, ainda a gente tem uma unidade desse console na loja, aparelho muito raro. Esse daqui tá custando R$ 1.649, galera. Então, bloqueado de entrada, modelo do Lite R$ 1.249, edição especial do Pokémon R$ 1.649. Comprou o console, ganha de brinde uma película, console com um ano total de garantia. Temos aqui também Switch OLED, a pronta entrega bloqueado, que tá custando R$ 1.989. Comprou o console, ganha película também de brinde, console com um ano total de garantia e mais os nossos três anos de suporte técnico. Agora, você que quer desbloquear o seu Switch, a gente destrava o Switch aqui, independente de qualquer modelo. A gente destrava Lite, V1, V2 e OLED. A gente tá com preço promocional aí pra você fazer o seu desbloqueio por R$ 399. Esse preço aí é por tempo limitado. Então, você que quer desbloquear o seu aparelho, já entra em contato com a gente pelo WhatsApp ou pelo nosso Instagram também, que a nossa equipe de venda já vai estar dando uma atenção pra vocês lá. Tá querendo o console desbloqueado? Tem o Lite aqui com 128 GB por R$ 1.699. E pra quem tá querendo o Switch OLED, tem uma pronta entrega desbloqueada por R$ 2.549. Todos esses aparelhos, mesmo sendo destravado, tem um ano total de garantia e mais o nosso suporte técnico. Optou pelo aparelho desbloqueado, vai levar com cartão de 128 GB. Nesse cartão cabe em média de 14 a 20 jogos. Já vai com lojinha e console. O aparelho vai todo atualizado. A gente dá 100% de suporte aí pra quem optar por comprar o console destravado. Vindo aqui agora, galera, é pros consoles semi-novos. A gente tem aqui uma unidade do Xbox Manfet, console com 500 GB de memória. E nessa versão do console já vai com o Kinect. Comprou o console, ganha o Kinect de brinde, bateria do controle e pode escolher um jogo da minha vitrine no valor de até R$ 100. Esse daqui tá custando hoje R$ 899, com 3 anos de garantia. Temos aqui na loja a pronta entrega, Xbox One S, a versão do console com 1TB, que tá custando R$ 1.249, e tem também disponível aqui na loja com 2TB, galera. Esse console é bem raro, também tem uma unidade só desse aparelho na loja. Aparelho lacrado, muito novo, que tá custando R$ 1.399. Comprou o console do Xbox One S, também ganha bateria, vai poder escolher um jogo no valor de até R$ 100. Lembrando que nesses consoles semi-novos a gente já faz limpeza e troca de pasta térmica também. Temos também disponível na loja Xbox One X, galera. Esse console aqui também acompanha o controle original, ganha bateria do controle, vai poder escolher um joguinho na minha vitrine no valor de até R$ 100. Tenho apenas uma unidade desse console. Esse daqui tá custando R$ 1.449, pra quem tá querendo aqui Playstation 4, temos Playstation 4 Fat, versão do console de 500 GB, que tá custando R$ 1.249, e se você tá querendo PS4 Slim, tenho a versão do console de 500 GB, que tá custando R$ 1.399, e tenho também a versão de 1 TB, que tá custando R$ 1.549. Comprou o Playstation 4, vai levar pra casa dois jogos de brinde no valor de até R$ 100. A gente tem um acervo legal aqui de jogo, então tem muita opção de jogos pra vocês poderem estar escolhendo e vocês também entram no nosso sistema de troca de jogo, onde você compra o console e ganha dois jogos de brinde e pode estar trocando sempre que terminar o jogo ou se não gostar pelas opções que eu tenho na minha grade ali dos jogos promocional. Então, ganha dois jogos de brinde no valor de até R$ 100, o console acompanha controle original, vai com o caixa o aparelho completinho, também vai completinho com todos os acessórios, o console com 3 anos de garantia, a gente já faz a manutenção preventiva do controle, já faz limpeza no console, troca de pasta térmica, então o aparelho vai filé pra vocês. Galera, chegamos na parte final aí do nosso vídeo, vou estar dando uns últimos recadinhos pra gente poder estar finalizando, então assim, galera, pra quem está querendo comprar o console, pra quem está aqui em São Paulo, a gente continua com a nossa promoção de frete grátis, esse mês todo, a gente vai estar dando frete grátis pra você poder comprar o seu iPhone ou o seu console, frete grátis por motoboy até 20km, então se você está aqui em São Paulo, se seu endereço se encaixar nos 20km, você não paga frete e se passar dos 20km, você vai pagar só o excedente, só passar dos 20km. pra quem está fora de São Paulo, a gente também envia esses nossos consoles, qualquer produto da loja pelos correios e pra você que quer vir até a loja, a gente também tem convênio com o estacionamento que está bem do lado aqui do nosso shopping, então você consegue parar o carro lá, estacionar, realizar sua compra super tranquilo, com todo conforto e segurança. Tem o nosso Instagram na tela, se você não segue a gente ainda no Instagram, segue a gente lá, todo dia a gente está sempre postando bastante novidade, estamos colocando sempre bastante promoções lá no Instagram, porque aqui no YouTube o vídeo sai uma vez só por semana. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esquece de inscrever no canal, não esquece de deixar o like, ativar o sininho pra estar recebendo nosso conteúdo e deixar o seu comentário aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, semana que vem tem mais, vou estar correndo atrás de mais produtos pra estar trazendo bastante oportunidade pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima semana e é nóis! E aí